Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento. Muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Apresentação Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado. Pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Eduardo Santinoni, da Y-Construtoria. Seja bem-vindo ao Edu na Rádio, Eduardo. Obrigado, Leonardo. Bom dia aos ouvintes. Como é que está, meu irmão? Como é que está a correria? Como é que está o mercado? Como é que está tudo aí, cara? O mercado está andando mais ativo do que a gente imaginava. Por isso, a correria está boa. Então, tem andado bem. Então, grata surpresa. Interessante como é que alguns mercados, por exemplo, Constituição Civil. Como é que eles estão vivendo um boom? Estou conversando com o empreiteiro essa semana. Ele falou assim, as pessoas que eu tenho, elas estão trabalhando e já tem pessoas esperando. Então, algumas áreas estão crescendo muito. Eu já vi algumas lanchoneques também. Cresceram bastante nesse período. Sempre tem um caminho de prosperidade por aí, né, Eduardo? Sempre tem. Algumas áreas também são sintomas. Se a Constituição Civil está ativa, é um sintoma de que existe possibilidade de que isso se reflita em empregos, em um futuro não tão curto assim. O nosso caso aqui de consultoria também é isso, né? A gente vem de futuro. Então, se a gente está ativo, significa que existe perspectiva de futuro, existe otimismo. Consequentemente, eu digo que a gente poderia criar um índice aqui de que se o meu negócio está ativo, isso vai refletir em geração de emprego, em PIB, no futuro. Esse futuro pode ser mais curto ou mais longo, mas que ele vai haver, vai haver. Muito bom. Todo mundo se cuidando direitinho, eu vou torcer para que seja curto, né? Exatamente. Todo mundo. Eduardo, o que você preparou para a gente hoje? Eu preparei hoje a diferença entre abrir uma franquia e abrir um negócio próprio. Muito bom. Como que funciona isso? Normalmente, quando a pessoa é picada pelo bichinho do empreendedorismo, ela tem algumas alternativas que ela busca para abrir esse negócio. Seja ele um negócio próprio, seja ele uma franquia. Qual que é a diferença entre esses dois? Normalmente, esse cara que é picado pelo empreendedorismo, ou ele tem uma ideia de algo que vai agregar valor para a sociedade e ele quer colocar aquela ideia, ele perde aquele produto, aí ele vai lá e testa essa ideia no mercado, abre o seu negócio próprio, vende o seu produto ou serviço para agregar valor para o mundo porque ele identifica que o mundo precisa daquilo. E aí, ele tem toda uma jornada de testar esse produto, de construir essa marca. Então, essa é uma jornada empreendedora do cara que decidiu abrir o negócio próprio. Agora, existe e é legítimo, e eu já fui esse cara, o cara que quer ser empreendedor, mas ele não quer passar por esses passos. Ele já quer buscar um parceiro para pegar na mão que já fez esse teste de produto, esse teste de marca, porque a marca já está com a aceitação do mercado, e ele quer pegar na mão desse cara e ser empreendedor junto com a marca que já fez esse teste. Então, os dois caminhos são perfeitamente legítimos e os dois caras, depois que estão na ativa, eles têm a mesma jornada empreendedora. Eles vão cuidar de equipe, eles vão atender clientes, eles vão cuidar de gestão financeira, de gente, do mesmo jeito. Então, os dois são empreendedores com características distintas e com jornadas um pouco diferentes que um buscou um parceiro de marca e know-how antes de começar a empreender. Basicamente, essa diferença. Ok. Na hora de fazer a escolha, então, depende muito mais de quem... É muito do perfil da pessoa? É uma questão de estratégia? Tem pessoas que te procuram com essa pergunta? O que você acha que é melhor para mim? Para mim? Isso. É muito da pessoa? Quando a pergunta é essa, obviamente a resposta está dentro de cada um. O que é melhor para mim não necessariamente é o que é melhor para você. E essa resposta de que se você quer encarar a jornada de desenvolver um novo produto, fala muito sobre o que você quer e aquilo que você quer entregar para o mundo. Então, o primeiro passo, invariavelmente, é olhar para dentro para tomar essa decisão. É por isso que a nossa empresa chama Y, que a gente está ajudando a tomar a decisão para ir por carinhas distintas, que é o formato da letra Y, direciona para dois lados. E essa é uma das decisões que deve ser tomada no começo. E aí? O que eu quero fazer? Eu quero construir isso do zero? Ou eu quero pegar na mão de alguém? Essa é uma primeira decisão. E se for construir o zero, beleza. Vão nessa. Dá para ir testar produto e começar a vender no mercado para validar a sua marca e a sua ideia. Muito bom. Eduardo, para as pessoas conhecerem um pouco mais da Y, para conhecerem o Eduardo, como é que elas fazem? Vai no Instagram, no arroba Y consultoria, é a letra Y, consultoria, ou no arroba edusantinoni, S-A-N-T-I-N-O-N-I, edusantinoni, no Instagram também. A gente fala um bocado sobre empreendedorismo, sobre franquias, sobre os formatos de crescimento por lá. Maravilha. Eduardo, obrigado demais. Terça-feira que vem estamos de volta. Obrigado. Até a próxima. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Momento Direito do Trabalhador, com doutora Fernanda Rocha. Professora advogada, doutora Fernanda Rocha, superpior aqui, é o Edu na rádio. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Edu. Um bom prazer, como sempre, falar com você e com todos os ouvintes. Muito bom. E como é que a gente faz para suportar esse calor aqui, Fernanda? Está insuportável, né? Está muito ruim mesmo, Léo. E a gente já sempre dá a dica, bebam muita água, porque além de calor, está muito seco, muito seco. Muito seco. O pessoal está querendo combinar de fazer a dança da chuva aí, mas não sei se funciona ou não. Comprovações, né, Fernanda? Sim. Fernanda, vem cá. Eu vi que tem coisas novas agora lá no seu canal do YouTube, além das dicas de livros. Está tendo coisa nova lá agora? Não, assim, a gente tem os informativos, né, do TST, que eu vou colocando ali, comentando algumas decisões judiciais, decisões do STF, a ideia é essa também. Legal. Então, estudante do direito e quem está na profissão, bacana, está acessando tudo também. Sim, sim, sim. Muito bom. Beleza. Fernanda, o que você preparou para a gente hoje? Léo, até pegando o gancho aí com o calor, hoje eu queria falar sobre atividades em saúde. insalubres. Falando aí da segurança e da saúde do trabalhador, acho importante que todos os trabalhadores saibam que em algumas atividades específicas, o trabalhador, ele tem direito a um adicional de insalubridade. Esse adicional de insalubridade, ele é calculado com base no grau de insalubridade ao qual esse trabalhador está exposto. Então, o calor, por exemplo, como você falou, o calor, ele é sim um agente insalubre, é óbvio que para se caracterizar esse agente insalubre vai ser necessário uma perícia técnica. Então, provavelmente ali ou o sindicato ou a própria empresa já tenha feito essa perícia ou aí só mesmo é propondo uma ação judicial para que um perito judicial faça essa perícia técnica. Mas eu queria lembrar os ouvintes que excesso, uma exposição a um excesso de ruído, o trabalhador, por exemplo, que tem uma jornada, nossa jornada básica de oito horas, ele não pode ficar exposto a mais que 85 decibéis sob pena de ter direito ao adicional de insalubridade. A gente tem a exposição ao calor ali que em geral, a depender do local de trabalho, acima de 36 graus, ele também já vai estar tendo direito a esse adicional de insalubridade, vai depender muito da atividade que ele desenvolve, mas é muito importante o trabalhador ficar ligado. Quando a gente fala de calor, é muito comum que alguns trabalhadores que estão em cozinhas ali, o chapeiro, algumas cozinhas que não têm o exaustor, vai depender muito, obviamente, do ambiente de trabalho, porque às vezes o próprio empregador, e aí já fica a dica para o empregador, é muito melhor você investir em equipamentos coletivos de segurança, adquirindo um exaustor naquela cozinha, ou até um aparelho de ar-condicionado, às vezes, a depender do ambiente, para evitar que esses trabalhadores estejam ali expostos a condições insalubres e tenham direito também a esse adicional de salário, porque a gente tem que lembrar que o maior bem aqui é a saúde do trabalhador. Então, o que primeiro se deve buscar é eliminar, neutralizar qualquer agente insalubre. O ruído, por exemplo, a gente pode eliminar ou até diminuir com os abafadores, por exemplo, mas nós temos outros agentes, como a vibração, alguns motoristas de ônibus ali que têm aquele motor na frente, às vezes aquela vibração pode, sim, gerar o direito ao adicional de insalubridade. A gente tem também insalubridade para aqueles trabalhadores, principalmente de frigoríficos, supermercados, que entram nas câmaras frias, nas câmaras frigoríficas. Esses trabalhadores, em geral, também têm direito à insalubridade. Aqueles que estão expostos a agentes químicos e biológicos. Agora, com o COVID, por exemplo, os trabalhadores ali, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, que atuem ali diretamente, expostos com pacientes ali que estejam, tenham contraído a COVID-19, em geral, vão sim ter direito ao adicional de insalubridade. Então, hoje eu queria lembrar os ouvintes dessa possibilidade, desse direito ao adicional de insalubridade e também lembrar os empregadores que muitas vezes eles conseguem com uma simples medida, muitas vezes, ou adequando o horário ou fornecendo equipamento de segurança adequado, às vezes uma simples medida já é suficiente para ele de a insalubridade, garantir que os empregados trabalhem em condições seguras e saudáveis e aí não teria que se pagar esse adicional do salário. Léo, então a minha dica é essa, é para a gente sempre tentar garantir ali um trabalho seguro, saudável, principalmente na construção civil, que às vezes a gente vê a pessoa ali pendurada para fora do prédio, sem o cinto adequado, sem a segurança adequada. A gente tem que lembrar que esse risco, um acidente de trabalho, por exemplo, pode gerar inclusive indenizações altíssimas para os empregadores e vale muito, muito a pena mesmo, até para precaver ali, proteger a vida e a saúde dos trabalhadores, vale muito a pena ali que os empregadores investam em EPIs e equipamentos de proteção coletiva no ambiente de trabalho para garantir um trabalho seguro e saudável para todo mundo. Léo, essa é a dica dessa semana. Bacana. A pessoa que trabalha, Fernanda, à noite, além do adicional noturno, ela também tem direito à insalubridade? Sim, se ela estiver numa atividade insalubre, além do adicional noturno, ela também recebe o adicional de insalubridade. A gente chama tanto o adicional noturno quanto o adicional de insalubridade de salário-condição. O que é isso? É um salário que você só recebe se você estiver exposto àquela condição. Então, aquele trabalhador que trabalha para o trabalhador urbano entre as 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte, ele tem direito a um adicional de 20% sobre o salário e se ele estiver, por exemplo, numa atividade insalubre, ele vai ter também direito ao adicional de insalubridade tranquilamente, Léo. mas o trabalho noturno por si só não gera insalubridade, então? Não, não, porque já é, já recebe o adicional noturno, tá? Então, por exemplo, o frentista do posto de gasolina em geral, ele tem o direito ao adicional de periculosidade de 30% porque ele faz o abastecimento. Se ele trabalhar à noite, das 10 às 5 da manhã, ele vai ter direito aos 30% de periculosidade mais os 20% do adicional noturno. Muito bom. Fernanda, para as pessoas terem acesso a você, conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho, quais são os canais? Eu vou indicar o Instagram, é o fernandarrocha.t no Instagram, eu consigo responder por direct, consigo receber as dicas de vocês para os próximos encontros aqui, se alguém tiver alguma dúvida também, é só me procurar lá no Instagram que eu estou à disposição, Léo. Repete de novo, por favor, Fernanda. fernandarrocha.t Ok. Ótimo, Fernanda. Muito obrigado, ótimo dia para você e até semana que vem. Beijão, Léo. Até semana que vem. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Não critique. Consegue fazer isso? Não criticar? Faz o seguinte, ajuda as pessoas, colabora, sem criticar. Uma das coisas que mais nos machucam é a crítica. Isso nos fere. Ninguém, ninguém gosta de ser ferido. Agora, quem gosta de ficar criticando todo mundo, pouco a pouco vai vendo que está ficando sozinho, isolado. Se você está vendo alguma coisa que não está do jeito que deveria ser, então fale com carinho, sem machucar. E se você quiser corrigir os outros, faça-o através do teu exemplo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Momento Faculdade Processos. Dicas para concursos e OAB com a professora Claudine Fernandes Araújo. Professora Claudine Fernandes de Araújo, presidente da Faculdade e Instituto Processos, que recentemente completou, se eu não me engano, 29 anos de existência educando essa nossa cidade. 29 anos. 29 anos. Parabéns mais uma vez. Se você for fazer parabéns, mudar de novo, porque 29 anos é muita coisa. Muita coisa. Mas passa rápido. Mas é muita coisa. Muita gente, né professora? É muita gente. Graças a Deus. Muita gente aí. Todos os órgãos públicos que você imaginar em Brasília e em Brasília é com os nossos regressos do Instituto Processos e da Faculdade Processos. Muito interessante. Vamos lá, professora. O que você preparou para a gente nesta semana? Então, primeiramente, boa tarde, Leonardo. Boa tarde, bom dia, olá para todos. Não, vou falar de novo, Leonardo. Esqueci. É bom dia. É bom dia e boa tarde. Porque agora tem de manhã e de tarde. Então, todo mundo. É, não, mas não tem que falar bom dia nem boa tarde. Tem que falar olá. Não tem problema. Vamos embora. Bom dia e boa tarde. Eu estava há pouco conversando com a Trica Toledo, né? Aí ela já começa. Porque ela gosta de falar boi, ela já volta o espanhol lá. Ela já começa buenos dias e boa tarde. É verdade. Então, olá para todos, né? E hoje eu trouxe um assunto que é o seguinte. São aqueles mitos criados sobre concursos públicos, né? Aquilo que todo mundo escuta dizer e fala assim, ai, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Será que eu devo agir assim? Ou não devo agir assim, né? Primeiro mito é Tenho que parar a minha vida para estudar para concursos. Não é bem assim, né, Leonardo? Imagina você estar 12, 15, 16, 18 horas só estudando 7 dias por semana. Você vai pifar. Então, não é que você tem que parar toda a sua vida, tá? Você tem que focar, você tem que se organizar, você tem que ter um horário contínuo, habitual de estudo, mas você não tem que parar a sua vida. Você tem que continuar, tem que continuar com os exercícios. Aliás, quem não tem, é bom ter o hábito de algum exercício físico, porque a pessoa que está para concursos fica muitas horas sentada e ela precisa caminhar, pelo menos, né? Precisa liberar um pouco essa tensão. É preciso namorar, é preciso beijar na boca, é preciso assistir um filme, né? Ficar com a família. Tudo em doses regulares, contínuas e habituais. Então, para você passar num excelente concurso, seja de juiz, promotor, senado, TCU, aqueles concursos mais tops que você imaginar, é mais do que necessário. É preciso ter uma vida também social, também uma vida de atividade física e espiritual para quem tem crenças e acredita. Isso é muito importante que você tenha uma vida normal. Apenas você vai se adaptar, né? E traçar aí a sua meta e o seu objetivo. Não precisa morrer, não. Não precisa acabar para a vida, não. Tem outro mito que é o contrário desse e acha assim, não, para eu passar no concurso eu tenho assim, saiu o edital, aí que eu vou me inscrever porque aí eu estou estudando, está próximo do concurso, então eu estou com a cabeça fresca. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É claro que existem pessoas que estudam quando sai o edital, daqui a três meses fazem a prova e são aprovados, tá? Mas normalmente são pessoas que fazem concurso que tem matérias afins com aquilo que ela mais sabe. Aí fica mais fácil. Mas hoje em dia as questões dos concursos são bem mais elaboradas, são bem mais, né, complicadas e exigem um pouco mais de tempo, de exercício, treinamento, para que você possa passar num bom concurso. Inclusive, Leonardo e ouvintes, foi pensando nisso que a Faculdade de Processos criou os cursos tecnólogos voltados para as carreiras públicas, porque são cursos de graduação em que o aluno fica lá dois anos, que é uma média para se passar num bom concurso, né, fazendo uma graduação e se preparando para o concurso ao mesmo tempo, né, que é um tempo razoável para você passar num bom concurso. Tem pessoas que passam antes, tem pessoas que passam depois, mas é um tempo assim, mais ou menos hábil, né, para você poder passar. Outro mito, Leonardo, é o seguinte, vou escolher o concurso de acordo com o número de vagas. Tem muitas vagas e eu vou para aquele. ou então escolher o concurso para aquele que não tem tanta concorrência. Errado, gente. Errado. Não tem nada a ver isso. Primeiro, você precisa de uma vaga só. Então, se você está bem preparado, você tem condição de passar. Por exemplo, concurso para magistratura, às vezes, tem poucas vagas, mas também tem pouca concorrência e uma coisa não está ligada à outra. Às vezes, sobram vagas porque as pessoas não conseguem obter a nota de corte. Então, não está relacionada a vagas. Como também tem concurso que tem muitas vagas e a concorrência é enorme e a nota de corte é alta, enfim, o ideal é você se planejar, não precisa largar a vida, mas planejar direitinho e estudar. Você tem que fazer aquele concurso em que você se identifica, porque o concurso não é só o concurso. Você vai passar e você vai atuar e trabalhar naquela carreira que você escolher daquele concurso. Vamos lá, Leonardo, outro mito. Tenho tatuagem, então não posso ser servidor público. não, não tem nada a ver, você pode ter tatuagem, pode ter piercing, é claro que tem alguns cargos de segurança nacional que não podem estar aparecendo a tatuagem, elas não podem estar expostas, certo? E alguns cargos jurídicos, alguns exageros, tanto de piercing quanto tatuagem, eles podem ter alguma regra, mas, no geral, para concurso público, não pode ter discriminação, nem de raça, nem de cor, nem de orientação sexual, nem, inclusive, tem vagas, né, para quem tem necessidades especiais, né, então isso é puro, 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 mito, você pode passar no concurso, sim, você mesmo tenta, mesmo tenta tatuagem, não, não tem o menor problema. Outro mito, Leonardo, é o seguinte, preciso ter, é, estar de acordo com todas as exigências do edital na inscrição, não, você não precisa estar cumprindo todos os requisitos de acordo com o edital na inscrição, você precisa estar de acordo com todas as exigências na posse, né, por exemplo, um aluno que esteja fazendo, por exemplo, a graduação de dois anos, porque os editais muitas vezes saem com o edital agora e a posse é daqui um ano, um ano e meio, demora, né, então o aluno pode se inscrever para um concurso que exige nível superior, estando ainda estudando, fazendo ainda a sua graduação, contanto que lá na posse, né, ele já tenha terminado a sua graduação e assim ele vai poder tomar posse para um cargo de nível superior ou exige que seja maior de idade, às vezes o menino pode se inscrever com 17 anos, contanto que lá na posse ele já tenha completado 18 anos, tá, o que vale é na posse, não na inscrição, porque tem concurso que demora mais de ano e meio, mais, quase dois anos, né, Leonardo? Derrubando vários mitos hoje aqui, professor. Hã? Derrubando vários mitos hoje aqui. Exatamente, outro mito é assim, ano eleitoral, porque aqui em Brasília a gente não sente muito ano eleitoral, né, mas no resto do Brasil todo aqui no nosso entorno é ano eleitoral. Ah, ano eleitoral esquece, eu não vou estudar para concurso porque não vai ter concurso. Isso é mito, gente, não se pode demitir, nem nomear, nem fazer qualquer coisa três meses antes da posse, tá? Então, existe esse período na lei eleitoral que, assim, realmente não pode dar posse para ninguém, tá? Mas, nada, com exceção de cargos essenciais, tá? Pode ser que tenha alguns cargos essenciais que aí eles podem dar posse, enfim, de acordo com a necessidade existem as exceções, né, mas no geral os editais não estão impedidos de sair em ano eleitoral. Então, ano eleitoral é ano de estudar. Aliás, todo ano é de estudar, todo mês, todo dia, como eu sempre digo, a hora é agora, dependendo do que a gente esteja fazendo, agora é que vai definir lá o nosso futuro, que vai definir o que que a gente vai colher, não é isso? Porque, como diz Jesus, como disse Jesus, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, então, não fique aí matutando e pensando no futuro, você pode vislumbrar, sim, você pode planejar e deve, sim, mas tenha a certeza que você só vai alcançar se você fizer hoje, agora. O tempo é agora, Leonardo. É isso aí, professora, você quer estudar? E é isso, eu quis trazer alguns mitos, porque, assim, muitas pessoas me perguntam, muitos alunos têm algumas dúvidas e me perguntam sobre isso e eu resolvi dar uma palhinha sobre isso hoje. Excelente. Professora, para as pessoas terem mais acesso a informações sobre concursos, se fosse a questão da graduação de dois anos, como é que as pessoas fazem? Qual o canal? Então, inclusive, nós ainda estamos com o vestibular aberto, tá? Ninguém vai ser prejudicado, pode entrar, porque as aulas estão gravadas, então, ah, professora, mas eu perdi a aula desde agosto, as aulas estão lá, do início até o final do curso, porque nós estamos em sistema de estudo remoto, por causa da pandemia, é até uma coisa boa, né? Porque, assim, quem faltou a aula ou tem dúvida, você pode voltar lá e assistir a aula novamente, né? Desde o início do semestre. Então, as inscrições ainda estão abertas, vocês podem olhar no site www.processos.com.br ou Faculdade Processos, tá? E eu ter todas as informações de como se inscrever o vestibular é digital e as aulas neste semestre estão até o final do semestre, tá, Leonardo? Estarão online, estarão, na realidade, o que a gente fala é em sistema de estudo remoto, tá? As provas também são online e quem quiser ainda pode se inscrever e fazer o vestibular. Todos os nossos cursos de tecnólogos que são cursos superiores, são voltados para concurso, assim como os nossos bacharelados, que são Direito, que também prepara para a área pública e privada, Ciências Contábeis e Administração Pública, que são os bacharelados, tá certo? Nós somos a única faculdade realmente voltada e preocupada para que o aluno tenha essa vivência das carreiras públicas, tá certo? Tá bom, professora? Nosso Instagram é Faculdade Processos Underline, nós temos Processos Concursos, também com orientações de concursos e o meu Instagram é Claudine Fernandes de Araújo, tá certo? E qualquer coisa, eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento e é isso, essa é a nossa vida no processo. Obrigado, professora, um abraço grande e até terça-feira que vem. Até. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspira Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês com o professor norte-americano Rick Harder. Tudo bem, pessoal? Hoje vamos ensinar vocês a diferença entre Happy Birthday e Happy Anniversary. Todo mundo sabe o que é Happy Birthday, né? Feliz aniversário. Happy Birthday refere a sua data de nascimento. A Happy Anniversary tem a ver com o primeiro dia da existência de uma loja, empresa, algum evento, alguma ocasião, entendeu? Tá? Então tem Happy Birthday, feliz aniversário, e Happy Anniversary que é feliz, feliz inauguração de alguma coisa. Este programa tem o apoio cultural da Inspira Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp mais 55619 82115692 ou acesse instagram.com barra Inspira Idiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp mais 55619 82115692 Inspira Idiomas e torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio Edu na Rádio Isabela Fialho uma história lindíssima de superação e de vítima não tem absolutamente nada uma super guerreira seja bem-vinda Isabela Muito obrigada Ah, é tão bom ver isso A sua história tá mexendo com as pessoas e eu confesso que é um desafio porque a gente tá aqui conversando com muita gente e toda vez que a gente conversa mexe comigo também Como é que foi essa semana? Tudo bem por aí? Tudo certo Tentando desviar desse covid mas tá tudo bem É mesmo O que você preparou pra gente hoje, Isabela? Léo, hoje vamos falar um pouco de inclusão falar das pessoas com deficiência essa realidade que eu não conhecia que eu não ouvia falar e nem tinha convivido e de repente aconteceu comigo É Eu tudo aconteceu comigo os erros tudo aconteceu quando eu tava no meio da minha faculdade Eu estava numa faculdade particular e na pública e de repente eu ia andando tudo bem e fiquei numa cadeira de rodas e aí comecei a ver o que que de fato é acessibilidade e o que que de fato é a inclusão porque a gente ouve muito esse termo inclusão empresa inclusiva a faculdade inclusiva e não existe inclusão se não tem acessibilidade como é que a gente pode falar que é inclusiva se a gente não tem pessoas com deficiência naquela empresa porque não tem como chegar até aquela empresa ou não tem como chegar até a faculdade quando eu fui a primeira vez pra faculdade na cadeira de rodas a calçada era toda quebrada eu não conseguia ir sem desmaiar porque toda trepidação me fazia desmaiar eu chegava super desmaiada chegava na porta pra passar a porta era estreita não passava a cadeira como que na faculdade que tem cotas pra pessoas com deficiência mas que as pessoas com deficiência não conseguem chegar até ela como é que a gente faz isso como é que a gente fala que é inclusivo se não chega eu ouvi casos de uma menina que fazia química na UNB e ela era deficiente visual e ela me falava pro professor professor o senhor só dita o que o senhor tá escrevendo no quadro que eu consigo acompanhar ele falou e falou assim não porque se você quer fazer química você não pode fazer química já viu química que não consegue ver o experimento de jeito nenhum não vou fazer então assim como é que a gente pode falar de inclusão se a gente não fala de acessibilidade se a acessibilidade é tratada como por pessoas aptas pessoas que não tem nenhum tipo de deficiência são essas pessoas que estão discutindo como é que a gente não coloca uma pessoa com deficiência pra falar das necessidades dela né trazer também essa questão da representatividade como que uma pessoa com deficiência não se enxerga na mídia como que as pessoas aptas também retratam as pessoas com deficiência com uma carga dramática tão pesada uma coisa tão como uma coisa muito triste e que a gente não consegue ver como uma coisa tranquila tipo a pessoa tem a deficiência mas ela é feliz a gente não vê isso né eu não via isso e eu comecei a reparar quando eu estava na cadeira de rodas estava sendo tratada como uma pessoa com deficiência e não me via representada né eu diga é a gente sempre fica mexido com a tua história aqui então a gente tem que respirar um pouquinho e vamos lá é ou seja a primeira vez que você foi pra escola quem não conhece a tua história ainda né sabe que quando você passa por algum tipo de trepidação por conta da dor você desmaia você comentou em um programa anterior balançar do elevador dói tanto que você desmaia de dor ou seja você voltou as aulas na faculdade que é um baita de desafio eu vou pra aula vou tocar minha vida tô na cadeira de rodas agora mas vou dar sequência a minha vida tem vários desafios emocionais aí o que vão falar como é que vai se chegar lá puxa agora vão me ver assim então não sei como é que estava dentro de você e além de ter que ter superado tudo isso pra sair de casa estar caminho chegou lá você ainda desmaiou no caminho você desmaiou mais de uma vez não né mais de uma vez mais de uma vez eu no carro eu ainda desmaio por conta dos buracos trepidação mas lá a calçada era tão quebrada que mesmo empinando a cadeira que daí diminuía um pouco o impacto eu desmaiava horrores porque não tinha um caminho tranquilo que dava pra gente desviar não tinha era completamente quebrado completamente o que te levava pra faculdade? minha mãe meu namorado o meu pai às vezes mas basicamente a minha mãe e aí lá na faculdade eu tinha um grupo muito grande de pessoas que estavam dispostas a me ajudar então eu tinha uns amigos que quando eu chegava eu ligava pra eles eles iam na porta pra me buscar junto com a minha mãe porque eu também não conseguia sair do carro eles tinham que me segurar no colo pra me colocar na cadeira hoje eu consigo sozinha que é uma grande vitória eu falo que são pequenas grandes vitórias né cada de pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo e aí também eles iam me buscar me ajudar e na saída também eles iam me deixar no carro toda vez era assim tanto na faculdade pública quanto na privada era assim e e aí mas mesmo assim eu vi casos por exemplo eu tive uma professora que eu tinha um trabalho pra apresentar eu passei o semestre todo fazendo trabalho e no final do semestre ela colocou que a apresentação seria no subsolo da faculdade de comunicação e pra chegar no subsolo era só escada a UNB tem diversos elevadores nenhum funcionava nenhum e aí eu falei professora eu não tenho como descer não tenho como e ela falou assim ah mas se meu sogro conseguiu você consegue eu falei não é assim não é assim porque ela disse que o sogro dela foi assisti-la apresentando a dissertação de mestrado e ele tinha ele tinha uma limitação no nas pernas também e eu falei professora não é só isso eu desmaio o auditório era pequenininho se batesse em mim eu desmaiava sabe a minha cadeira eu ficava mais deitada porque eu não conseguia ficar sentada e ela falou assim ah então faz o seguinte você grava um vídeo e eu mostro lá para todo mundo eu falei não professora eu passei o semestre todo eu quero apresentar junto com o meu grupo e eu quero ver os trabalhos de todo mundo ela falou ah mas não vai dar certo não você grava um vídeo então você grava um vídeo para o seu grupo e aí eu mostro e minha turma toda viu isso acontecendo o que que eles fizeram a turma toda falou assim se você não mudar a gente não vai apresentar ninguém vai ela falou ah mas eu já fiz um convite para os avaliadores eles falaram não importa o problema é o convite eles na hora mudaram o convite e aí por conta dessa movimentação da minha turma as pessoas bateram boca com ela eu bati boca com ela e aí mudaram para ser no corredor do minhocão lá da UNB uma coisa bem improvisada porque não tinha como entendeu e aí vem falar de a gente vai falar de inclusão inclusão são as pessoas que fazem também sabe é majoritariamente são as pessoas que fazem como é que a gente faz para ser uma sociedade mais inclusiva como é que a gente faz para ser uma sociedade inclusiva que as pessoas tenham total acesso a todos os lugares porque é um direito básico a gente tem direito de ir e vir constituído na lei é um direito básico de acesso à informação de acesso ao lazer e como é que a gente faz a gente não vê deficiente muitos deficientes andando na rua que não tem acessibilidade né então a gente tem que começar a falar mais sobre isso a gente tem que começar a tratar mais esse assunto porque eu vejo as pessoas com deficiência sendo uma minoria invisível que as pessoas não falam não não retratam não trazem essa representatividade e eu acho que a gente tem que começar a comunicação é o maior meio da gente tratar a inclusão tratar a acessibilidade tratar a diversidade para a gente evoluir com sociedade eu acho que é esse o caminho sabe isso faz parte do teu trabalho você tem um trabalho social você escreve livros faz parte do teu trabalho é isso dar voz a esse grupo de pessoas que não é tão que é uma coisa Isabela é lógico que é uma minoria mas é um número expressivo só que é uma minoria mais caladinha então 46 milhões de pessoas com deficiência existem no Brasil 46 milhões 46 milhões o meu livro o objetivo dele que são é um pouco da minha história e são histórias de quatro outras pessoas o objetivo dele é isso dar voz a essas pessoas trazer a narrativa delas eu escrevi todo em primeira pessoa como se eles estivessem contando a história deles eles falando olha a minha história é essa a minha dificuldade maior não é a minha deficiência é o preconceito que eu sofro é ir para o mercado de trabalho fazer entrevista e as pessoas não me contratarem porque acham que é trabalho demais porque não a gente não tem como mudar as portas não melhor não e tem uma cota que as empresas tem que ter e as empresas não cumprem por isso não tem como a gente mudar a vaga e colocar uma roupa do lado não tem como não tem como a gente trazer uma tecnologia para as pessoas deficientes visuais não tem como a gente trazer intérprete de libras hoje em dia eu vejo aqui em Brasília as empresas principalmente de eventos que foi o meu TCC do outro curso do curso de publicidade que eu falei sobre os eventos daqui de Brasília para pessoas com deficiência auditiva e aqui tem uma grande empresa a R2 Produções que foi pioneira aqui nisso de trazer intérprete de libras no palco junto com o cantor e um telão uma TV só para esse intérprete para as pessoas deficientes visuais entenderem poderem curtir no bar tem intérprete de libras tem um assistente que pode ficar com a pessoa ali do lado sabe e a gente tem que trazer essa discussão a gente tem que falar sobre isso a gente tem que dar voz para essas pessoas para elas contarem a narrativa delas então o meu livro são pessoas deficientes físicas que contam as suas histórias Rodas para voar vem cá Isabela é um livro interessante para crianças lerem porque às vezes os pais estão ouvindo aqui e esse processo é uma mudança de cultura leva tempo eu acho muito bacana você fala assim está precisando ser dito aquilo que não é dito a gente não lembra às vezes nem sabe então assim às vezes educar os nossos filhos é um caminho interessante também vale a pena então assim ter uma comunicação a linguagem é acessível às crianças a gente pode comprar e ler com os nossos filhos para que eles construam essa consciência sim com certeza assim tem a parte que eles contam um pouco é porque dois três contando comigo adquiriram a deficiência ao longo da vida e eles contam como é que foi mas eu quis deixar o mais leve possível para que também não seja essa carga dramática muito grande que as pessoas com deficiência são retratadas na mídia então é leve o livro é leve eu recebi muito feedback de pessoas falando nossa eu terminei em um dia sabe eu terminei eu quis muito várias pessoas nossa ele tem fotos também né Isabela se as pessoas quiserem comprar o livro como é que elas fazem na Amazon tem lá é só colocar rodas para voar tem o ebook para Kindle e tem o livro físico eu mando com dedicatória bonitinho eu faço Gabela se as pessoas quiserem te conhecer ter acesso a você quiserem bater um papo contigo quem sabe até te convidar para fazer um bate-papo em alguma empresa em algum lugar assim como é que elas fazem quais são os canais para chegar até Isabela no Instagram Bela Fialho lá tem tudo tem meu e-mail tem canal tem Facebook tem o link do livro também Bela Fialho Bela Fialho Isabela obrigado demais vamos fazer barulho hein vamos fazer barulho né muito obrigada obrigada pelo espaço semana que vem estamos de volta aqui até terça obrigado Isabela tchau 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 programa edu na rádio edu na rádio nunca se arrependa de um dia sequer na sua vida porque dias bons nos trazem alegria dias ruins nos dão experiência os piores dias nos trazem aprendizado e os melhores dias nos dão memórias programa edu na rádio edu na rádio Jesus Valentim sofrendo com o calor e com a seca de Brasília todos nós estamos como tá Jesus seja bem-vindo eu tenho que falar que tá tudo bem porque eu sempre penso assim podia ser pior mas cada ano que passa meu amigo a gente tá pior mas é isso calor todo aí e a gente aqui na batalha na luta verdade agora é beber muita água ligar o ventilador o ar-condicionado e esperar um pouquinho em breve chegam as chuvas olha que essas primeiras chuvas são tão esperadas é tão gostoso e aqui em Brasília é tão interessante quanto a seca as pessoas mandam mensagem tá chovendo aqui e tira foto posta vídeo nas redes sociais é verdade todo ano é a mesma coisa e a mesma contentamento a mesma felicidade como se nunca tivesse chovido mas ó tá chovendo é verdade é verdade vamos lá Jesus o que você preparou pra gente hoje pois é essa semana tem muita gente falando da reforma administrativa proposta proposta pelo governo né federal então eu fui dar a minha pesquisada e sabe como todo investigador como todo detetive eu gosto de várias fontes eu gosto de várias versões pra depois definir qual é a minha e a minha é sim sou a favor de uma reforma nós temos que reformar até porque quando a gente fala em reforma vem coisa boa né eu preciso reformar pense na reforma íntima eu faço ela eu ia dizer anual de um tempo pra cá eu tenho feito diariamente a minha reforma íntima e se nós queremos fazer uma reforma é pra trazer coisa boa porém infelizmente eu vi alguns dispositivos que me deixaram um pouco triste mas não significa que já passou significa que eles querem debater o governo está fazendo o papel democrático dele que é propor uma reforma o parlamento está fazendo o papel democrático dele que é discutir essa reforma e eu como cidadão e eu espero que vocês que estejam me ouvindo possam também fazer o nosso papel democrático que é qual entender o que está acontecendo veja eu vou trazer um ponto positivo e vou trazer um ponto negativo vamos começar pelo ponto negativo pra gente acabar bem com um sorriso no rosto o ponto negativo é que eles querem extinguir um instituto jurídico que é muito importante no serviço público é a estabilidade eu sei que tem muita gente que faz crítica eu conheço amigos que dizem mas os servidores se acham deuses gente se nós confundirmos governo com a administração pública vai ficar pior do que estar então eu fui convidado pra escrever um artigo em um outro jornal e eu comecei com o título da seguinte forma estabilidade reformar sim extinguir jamais eu sou a favor da reforma vamos reformar vamos dar uma melhorada vamos puxar a orelha do servidor público mas acabar com a estabilidade eu vou explicar não é bom pra democracia por quê? porque toda vez que entrar um novo governo vem novos servidores que serão todos eles de livre nomeação e livre exoneração então nós vamos colocar tudo no mesmo pacote não vai existir um servidor efetivo que tenha autonomia o servidor efetivo que pode denunciar o servidor efetivo que pode brigar eu mesmo se eu fosse servidor efetivo meu Deus quantos pades eu não teria quantos processos administrativos eu não responderia porque eu não não engulo a seco ofensa desaforo e nem regime antidemocrático não engulo eu vou até o final então é necessário a estabilidade pra dar segurança pro servidor fazer a denúncia pro servidor fazer o seu papel agora existem outros tipos de servidores que não tem essa segurança e eu apoio que é o cargo comissionado o cargo comissionado ele é de livre nomeação e livre exoneração quem é que traz ele? o governo toda vez que muda de governo novos cargos comissionados o que é que eles querem? eles querem juntar tudo num pacote só eles querem que os servidores efetivos sejam iguais aos cargos comissionados tirar a estabilidade de um servidor efetivo é tirar o poder de autonomia é tirar o poder de fiscalização agora eu reitero e vou bater na tecla está na hora de baixar o tom do servidor está na hora de baixar o nariz do servidor ele realmente não pode se comportar como Deus por exemplo em plena pandemia quem é que está recebendo seguramente o seu dinheiro? o servidor público e muitas vezes o servidor público que não merecia receber o que recebe mas eu não posso generalizar eu não gosto de generalizações assim como eu posso apontar servidores mau caráter malfeitores eu posso apontar servidores que eu tiro chapéu eu posso apontar servidores que se estivesse na iniciativa privada estaria até mais bem remunerado do que no serviço público mas estão lá então a crítica que eu tenho para fazer da reforma administrativa proposta pelo governo é essa tal de extinção da estabilidade esse instituto jurídico ele é um pilar da democracia ele dá autonomia ele dá poder para que o servidor possa agir para que ele possa cumprir o seu papel agora vou trazer a parte boa pessoal sempre que falamos em reforma é porque tem alguma coisa não funcionando e vamos falar sério o serviço público não está dos melhores vamos ao SUS eu amo o SUS mas ele pode melhorar vamos ao DETRAN eu odeio o DETRAN e ele pode melhorar e ele tem que melhorar cada vez mais o DETRAN não pode ser um órgão uma autarquia somente para punir cadê o sorriso no rosto de quem ganha quase 20 mil reais para ficar teclando em WhatsApp dentro de um carro com ar-condicionado cadê o carisma do agente público que tem que ter na rua para educar trânsito é educação trânsito não é só punição só a favor de punição também mas quando a gente fala DETRAN eu já fico com a ojeriza eu já fico pensando mal e não pode ser assim nós temos que modificar então eles querem mexer nessa estrutura administrativa e está certo tem que mexer dar mais autonomias para alguns órgãos que precisam ter tirar algumas autonomias de alguns órgãos que não precisam ter tirar um poder por exemplo eu vou a São Paulo meu querido e eu fico vendo os marronzinhos lá eles ganham 2 mil queridão e estão trabalhando com sorrisão no rosto não estou defendendo ganhar 2 mil mas eu estou dizendo assim como é que alguém que na rua ganha 2 mil e está com sorriso no rosto aí você chega aqui em Brasília encara um agente de trânsito com arrogância também não estou generalizando existem aqueles agentes que eu tiro o chapéu eu conheço um prefiro não falar mas eu tiro o chapéu para esse cara porque eu acompanho de perto o trabalho dele o sorriso no rosto sempre trabalhando com boa vontade servidor público tem que levantar as mãos para o céu e agradecer que o dinheiro está pingando todo mês eu sou autônomo e eu levanto as mãos para o céu porque eu estou batalhando todo mês mas eu acho que eu levantaria muito mais se eu fosse um servidor porque a garantia de que o dinheiro vai estar lá na conta eu não tenho tem mês que é menos tem mês que é mais e aqui eu não estou reclamando não porque é o que eu quis se eu quisesse ser servidor eu teria estudado e passado num concurso não, não é minha característica ok então veja é isso existe o lado positivo existe o lado negativo agora o bom é que nós precisamos fazer uma reforma administrativa não dá para continuar com o serviço público do jeito que está está na hora do consumidor do cidadão do cliente vamos chamar do que quiser ter mais voz em uma ouvidoria ouvidoria tem que funcionar de verdade sou a favor de ouvidoria amo ouvidoria corrigedoria eu frequento bastante inclusive é isso meu recado é pessoal vamos acompanhar a reforma administrativa ela é necessária tem pontos positivos e negativos e é isso um país democrático faz parte vamos discutir vamos debater excelente bate-papo o João o Jesus o João é Jesus mesmo Jesus não tem problema o Jesus para as pessoas terem acesso a você conhecerem um pouco mais de tudo sabe eu diria até poder ter acesso a todo esse conhecimento que você compartilha como é que elas fazem eu alimento muito o meu Instagram que se chama arroba Jesus Valentini oficial então Jesus Valentini mas coloque esse oficial lá você pode me conhecer lá você vai ver que eu brigo lá você ontem mesmo eu tive uma briga lá mas eu fiquei tranquilo porque o homem quando tem razão Deus é o advogado dele e nesse caso eu estou com razão e eu já combinei com o meu advogado de como é que vai ser essa ação fico tranquilo então lá eu alimento lá eu converso lá eu falo lá eu trago dicas Jesus Valentini oficial é o meu Instagram obrigado Jesus grande abraço fica com Deus abraço muito obrigado pela oportunidade até semana que vem com um excelente tema que eu ainda vou escolher terçô é comigo mesmo abraço programa edu na rádio edu na rádio Carla Nieto aqui no edu na rádio diretamente eu nem aprendi a falar o nome da sua cidade ainda Carla seja muito bem-vinda como é que você está Carla tudo bem tudo bem com vocês queria falar um oi para todo mundo aí eu sou de Cornélio Procópio olha só Paraná pertinho de Londrina Cornélio Procópio Cornélio Procópio 45 mil habitantes nascido e criado aqui as pessoas conseguem falar o nome todo assim de uma vez só ou é difícil para as pessoas aqui são os Procopenses para ninguém falar que são os cornelenses então são os Procopenses era o nome do coronel aqui a gente está numa cidade uma região agrícola uma região de coronéis então é muito legal que bacana que presente estar recebendo uma pessoa o Brasil é tão grande né Carla verdade enorme bem longe daqui mas como é que a internet os meios de comunicação as redes sociais tão longe tão perto é verdade verdade Carla como hoje é o teu primeiro dia aqui na rádio queria pedir para você falar um pouquinho de você quem que é a Carla vamos lá gente que prazer estar aqui falando com vocês primeiramente espero que de alguma forma direto ou indiretamente possa estar contribuindo com vocês e eu vou aqui me apresentar rapidinho pra vocês meu nome é Carla Nieto eu tenho 35 anos e eu tenho duas filhas eu gosto muito de começar falando que eu tenho duas filhas porque essa foi uma das das grandes razões da minha vida e acredito que é a razão de todo mundo né então antes de ser qualquer coisa de ser profissional sou profissional da área de marketing sou empresária eu sou mãe né isso trouxe um propósito muito grande pra minha vida e algo me deu uma chave de virada realmente né eu sou empresária né eu tenho duas empresas eu trabalho com uma rede de franquias e trabalho também com cursos online né e foi daí que veio a virada na minha vida que foi a parte da internet que foi estar na internet né estar na internet foi muito importante pra mim talvez pra galera que tá ouvindo aí agora e tá pensando nossa será marketing digital e agora né quando eu comecei acho que a galera pensava que era pirâmide né o pessoal fala que isso marketing digital a galera falando de ganhar dinheiro na internet né e eu comecei eu queria muito vir aqui falar assim uma coisa bem bonita sabe eu tinha um propósito né pra estar na internet eu tive um propósito muito massa mas não foi né eu tava quebrada mesmo eu tava sem dinheiro tinha duas cias tava num momento bem complicado da minha vida e falei preciso acho que comecei com a maioria das pessoas né fui na internet e procurei assim como ganhar dinheiro na internet falou que é a famosa frase da internet né e foi aí que começou a minha jornada né Léo foi aí que eu comecei a buscar meu significado a tentar ajudar pessoas né entendi que a internet é isso muito mais do que ganhar dinheiro é ajudar pessoas né transformar vidas e isso foi muito legal pra mim muito mesmo né hoje a gente tem um Instagram né onde a gente trabalha com marketing digital e hoje eu sei que eu ajudo centenas de pessoas né a gente ajuda muita gente com a internet tanto financeiramente como com negócios né e básico resumidamente essa minha história né minha área de ponto de virada da minha vida mesmo foi a internet né então queria falar pra galera aí a gente vai estar falando de internet por esses dias né falando sobre marketing digital e tomara que a gente consiga ajudar a galera aí com bastante coisa legal falando sobre internet né falando sobre Instagram enfim eu tenho certeza que vai ajudar muito você conhece muita coisa vai ser muito bacana seja bem-vinda então essa Carla aqui seja bem-vinda Carla pra hoje que é o primeiro dia você já preparou alguma coisa Carla? preparei sim eu queria falar eu comecei contando a minha história mas não tem como eu falar de internet sem contar um pouquinho de mim né que foi essa parte que eu contei pra vocês aí que eu queria ter um propósito lindo pra falar pra vocês olha isso foi pra inspirar pessoas e tal mas não foi gente foi pra ganhar dinheiro precisava estar na internet precisava de uma renda extra me via ali CLT ganhando menos de mil reais falei e agora né e agora José tava com uma filha e eu falei meu eu preciso fazer alguma coisa e eu comecei a mexer na internet eu sempre fui tive essa coisa de empreender tá Léo sempre a vida inteira empreendi e eu tive uma loja um tempo atrás de doce tinha uma loja na minha cidade que era uma loja de doce chamava Doces Finos e eu vendia muito pela internet mas eu tinha que separar tava nessa confusão e eu não tinha dinheiro nem pra começar a fazer doce aí eu falei bom se eu procurar alguma coisa na internet às vezes eu consiga potencializar isso né e eu comecei a fazer bem casado na minha casa olha só né pras confeiteiras aí sabem o que é bem casado comecei a fazer bem casado na minha casa pra vender falei ó isso é uma coisa que eu sei fazer bem é baratinho não vou gastar muito vou gastar muito pouquinho e vou conseguir ter um lucro né e aí entrei na internet comecei a fuçar muita coisa gratuita a maioria das coisas que eu aprendi foi no gratuito entrei lá gratuitamente prendi fazer isso e falei vou tentar impulsionar isso aqui pra conseguir ter um resultado impulsionei o tal dos bem casado lá e com uma não deu uma semana eu não me lembro certinho quanto foi uma semana a gente teve que fechar tudo a propaganda parar porque a gente tinha lotado ali serviço pra um ano e a gente não tinha como atender ninguém né e aí aquilo eu falei meu que massa que demais eu falei se eu fiz isso eu lembro até hoje eu investi 25 reais se eu conseguir fazer esse estrago com 25 reais eu falei meu internet é muito grande só que arrumei um pepino né que eu tinha um ano de serviço pra entregar eu vendi muito eu não tinha noção que a internet era tão poderosa né e eu fiquei um ano com esse pepino teve um casamento que a gente pegou era muito bem casado eu não me lembro acho que era tipo mil bem casados e pra quem sabe fazer bem casado gente pra você fazer um bem casado você tem que passar sete vezes nele tá você corta recheia aí você passa açúcar enfim da receita aqui pra você e aí arrumei eu fiquei tipo muito feliz e muito desesperada porque aí eu tinha um pepino imenso na mão né eu lembro da minha família falar mãe se você eu lembro das meninas falar mãe você nunca mais fez isso porque aí todo mundo teve que me ajudar eu falei gente vocês vão ter que me ajudar porque né e aí só que aí isso deu um clique em mim eu falei meu tem muito mais se só com 25 reais aqui conteúdo gratuito eu consegui fazer isso e aí começou a minha jornada de estar na internet aí comecei a pegar muito conteúdo gratuito porque eu não tinha dinheiro e aí fui fazendo minhas primeiras vendas e o meu intuito era comprar um curso grande que era o maior curso da época custava em torno de sete mil reais foi isso foi em 2018 aí juntei dinheiro vender ali comprei o curso e aí falei nossa agora vai e aí infelizmente nunca fui muito inteligente sempre fui muito esforçada tá eu era da galera assim sabe que hoje eu sou casada me casei novamente o meu esposo é assim às vezes eu mostro alguma coisa pra ele ele fala ah entendi eu falo como assim entendeu eu entendi ainda e às vezes eu tenho que ler alguma coisa cinco, dez vezes então se você tá me ouvindo agora não se preocupe a gente não precisa ser o mais inteligente a gente tem que ser o mais esforçado isso sem dúvida você não precisa ser o mais top pra fazer nada mas você tem que ser o mais esforçado e eu não desisti tanto que o curso online do meu esposo era pra ter lançado primeiro ele não lançou e eu falei eu vou lançar sozinha e eu fiquei estudando de verdade teve vídeos que eu vi 25 vezes e enfim e fiquei tentando eu falei vou fazer e só que aí eu tive um resultado pior né com esse curso grandão que eu comprei do que com as técnicas que eu tava aplicando que foi um método que eu montei que eu não tinha muito o que fazer eu inventei um método lá e fui fazendo e eu tive um resultado pior e eu falei ué será que aí tentei mais uma vez porque eu falei pode ter sido uma coincidência vi que realmente então o que eu fiz eu montei um método pra vender na internet né então hoje eu faço lançamentos pela internet através do instagram com o método que eu criei né com o método que eu fui adaptando de vários outros cursos que eu fiz e vi que tinha um resultado mais bacana né enfim aí comecei vendendo na internet e eu me lembro até hoje né esse curso eu paguei parcelado comprei o cartão prestei cartão e eu lembro da primeira vez que eu vendi se eu não me engano foi 6 mil reais tipo uma vez assim e aquilo foi tipo nossa eu vendi 6 mil reais e pra alguns isso é muito pra alguns isso é pouco pra mim na época foi a minha liberdade assim eu falei agora eu consigo realmente escalar se é isso agora é só crescer né isso foi muito importante pra mim né foi um ponto realmente legal e por que que eu gosto tanto da internet Léo porque assim não interessa se a pessoa tá com problemas se ela né de repente você tá me ouvindo agora e você fala Carla não sei o que que eu posso fazer da minha vida igual eu tava um dia né lá na frente da internet procurando e eu lembro que eu falei eu preciso de um celular e colocar a cara no sol na internet né precisava de um celular e uma internet e eu comecei a gravar vídeo gente igual doida comecei a gravar vídeos e comecei a falar e isso foi assim realmente algo que transformou a minha vida algo que transformou a minha história transformou a história da minha família né eu falo que o dinheiro traz não só velocidade traz comodidade traz muita coisa e traz muito propósito né hoje né que a gente já tem dinheiro a gente entende que a gente pode que isso é muito além do dinheiro né hoje eu entendo o quanto tem propósito nisso né então eu sei que eu consigo potencializar muitas vidas e muitas pessoas então pra você que tá ouvindo né essa essa entrevista essa gravação essa enfim se você ainda não 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 sabe o que fazer tá perdido na sua vida a internet é uma opção muito bacana e é assim quem chega primeiro bebe da água limpa né nós teremos dois tipos de pessoas quem faz negócio na internet e quem não faz negócio Steve Jobs ó filosofei agora mas é verdade hoje quem não tá na internet tem um problema aí nas mãos né e precisa começar o quanto antes né e aí pensa nessa frase que eu te falei aí quem chega primeiro bebe da água limpa galera que chegar correndo aí vai conseguir fazer um trabalho muito bom e pensa no que eu falei você não precisa ter mais inteligência tem que ser mais esforçado aí seja esforçado pega o celular começa a fazer algo aí coloca o seu propósito seu coração que vai dar muito certo muito bom muito inspirador sua história viu Carla legal né é verdade Carla vem cá se as pessoas quiserem conhecer já hoje é o primeiro dia você vai estar aqui toda semana mas de repente a pessoa tá em casa ouvindo tá se coçando já ter acesso a você conhecer um pouco mais do teu trabalho quais são os canais ó eu vou passar o meu Instagram que é o arroba Carla com K e Nieto com dois T gente Nieto é Nieto é TTO tá me segue lá no Instagram eu tenho muita dica gratuita muita coisa que a gente faz gratuitamente mesmo mesmo porque quando eu comecei não tinha dinheiro pra fazer o pago então eu aprendi muita coisa no gratuito então muita gente aprende muita coisa no gratuito lá e aí de lá começa já a vender tem gente que fala Carla eu vou fazer minha primeira venda só pra fazer seu curso já ouvi hoje uma moça falando então entra lá no Instagram me segue lá precisar de alguma coisa grita no direct né eu consigo ajudar muita gente lá e esse com certeza é o meu propósito Léo muito obrigado Carla e até semana que vem até semana que vem programa Edu na rádio Edu na rádio só um pouquinho para só um pouquinho e depois diz pra mim como é que foi só para ouve e faz comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos induz a tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém por hoje foi isso o Edu na rádio é um programa para toda a família venha conosco e convide seus amigos e familiares vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor Edu na rádio 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 Edu na rádio